Fala galera, Guilherme Trindade aqui, mais um vídeo pra vocês, mais uma participação do Rafael Paz. Então galera, o assunto escolhido pra hoje é aquelas passadas em ângulo, como é que o Lomachenko faz aqueles footworks. Então, uma outra variação daquelas fugas em ângulos, passadas em ângulos, aquelas piras que o Lomachenko faz e é sensacional, e tá todo mundo assistindo e admirado, porque o cara é foda. Galera, tô com o Rafael aqui pra montar minha base de canhoto. A última vez que eu mostrei outra parte disso, era passada cruzada, e onde eu recuperava minha base. Então vamos supor, bota na base de canhoto aí, Rafinha, por favor. Só pra nós casar perna com perna aqui, tá? Então eu tô aqui, né, com o Rafa, base com base, né, então eu faço a passada cruzada, porque passada cruzada, né, porque passo pleno ou plano, tá, e aqui cruzada, onde eu cruzo minhas pernas uma da outra. Então, eu passei a passada cruzada e voltei pra boxear, né, criei esse ângulo. Essa agora aqui é um pouquinho diferente. No momento que o Rafael jogou o avanço pra me buscar com algum golpe aqui, o que que eu vou fazer? A gente tá aqui em posição de igualdade, né, meu pé e o pé dele aqui, né. Beleza, então o que que eu faço? Eu entro aqui, meio que duas costas pro Rafael, tá? Então normalmente eu faço isso em esquivas ou no meio de sequência. Eu não vou simplesmente fazer isso pra ele que eu vou tomar aqui de grátis. Então eu joguei lá, por exemplo, jab direto, cruzada, direto. Agora aqui, ó, nessa volta aqui, ó, eu posso voltar, pamp, passando pra um lado, ó. Dei daqui, opa, eu busco minha base e ganhei o ângulo do Rafa. Então eu tenho dois tempos de vantagem pra ele. O movimento que eu faço esse, é o movimento que eu posso estar atacando e eu ganho o segundo tempo, que é quando ele tá se corrigindo pra me enquadrar de volta no jogo dele. Eu entrei, virei. Esse movimento aqui é o primeiro tempo, tá? Que eu posso entrar golpeando, tá? Então agora eu tenho o segundo tempo, que ele tem que corrigir, porque ele tá de lado pra mim. Ele não consegue jogar nenhum golpe efetivo comigo. Então é o segundo tempo que eu tenho pra jogar e trabalhar de novo. até mesmo movimentar mais uma vez. Vou mudar aqui de ângulo pra vocês verem. Fica aqui agora, Rafa. Então, eu tô lá com o Rafa, ele jogou o jabzinho dele, ó. Primeiro tempo, entrei golpeando. Agora é o segundo tempo. Ele girou pra me acompanhar e nesse momento que ele tá girando, ele tá num momento desprotegido, porque ele tava de perfil pra mim, quase de costas. Então eu joguei um, dois, e agora ele vai jogar. Eu já tô na distância, eu já tô pronto pra atacar. Então eu tenho dois tempos de vantagem, por assim dizer. Não é uma figura de tempo, isso aqui não é uma música. Mas pra gente, pra que eu possa explicar aqui de uma forma simples, vamos botar aqui, a gente tem um, dois passos adiante. Porque comecei o meu movimento, eu sei o que eu vou fazer, e eu ganhei as costas dele. Então ele tem que primeiro voltar pra postura de confronto pra mim, porque quando ele tá de costas, ele tá na situação de total vulnerabilidade. Então eu vou jogar lá, olha a sequência. Jab direto, olha só. Na volta do meu direto, eu aproveito esse passo e fazer esse movimento. Então eu joguei o direto lá. Então daqui do direto, eu já vou mergulhar aqui. Trago o pé pra dentro. Como é na passada cruzada, é a mesma coisa aqui. Se eu fizer esse movimento aqui, eu continuo na frente dele e tô bem. Tá bom pra ele me jogar golpes ainda aqui. Então eu tenho que entrar mais na diagonal. Eu tô aqui, um, dois. Joguei, olha. Mais pra dentro possível. Quanto mais pra dentro eu vir nele, melhor. Rotei. Pô, aqui eu tô nas costas do Rafa. Fica bem melhor. Eu consigo bater. Tá? Ele não. Que tá de costas pra mim. Então vamos lá. Joguei lá, olha só. Jab direto. Quando eu voltei do direto, ó. Essa é a primeira alternativa. Direto. E vim golpeando. A outra alternativa é eu tentar esperar o tempo do colega. Ah, ele tá jogando os jabes, tá? Tá me moendo no jab. Pá, tomando jab de grátis. No momento que ele entrou com o jab lá, eu entro. E jogo lá os meus golpes nele. Então são duas formas de eu usar essa passada. Então vamos supor que eu e o Rafael somos colegas de treino. E a gente vai treinar aqui agora essa convenção. Essa movimentação. Então tô aqui, pé com pé. A gente tá em situação de igualdade. Então eu treinei lá, ó. Eu agacho, tá? Eu faço uma proteção. Tô aqui, ó. Bom, protegi. É uma esquiva. Girei. Consegui, tá na vantagem. O Rafinha voltou pro lugar dele. Estamos de novo. Agora é a vez dele. Ele passa o pé aqui, agachando. Lembra de girar o tru, ó. Gira o ombro. Gira e gira. Faz a guarda. Isso, gira. E agora gira o pé pra lá. O pé vai pra lá. Isso. Agora, ó. Tudo nas minhas costas. Eu tô aqui, ó. Não te busco em nada. Agora eu vou virar. Agora é minha vez, ó. Um. Dois. Vai lá. Virou. Passou o pé. Isso. Isso. Mas não para pra golpear. Tô aqui, ó. Eu tô aqui, né? Ó. Joguei. Quando eu joguei aqui, ó. Ou eu ando golpeando ou eu faço o movimento primeiro. Entendeu? Eu tô aqui, ó. Ó. Pá. Pá. Esse eu golpeei. Mas eu não posso te fazer aqui. Tá, tá, tá. Depois, tá, tá, tá. Tem que ser um movimento só. Essa daqui. Então eu tô lá. Um, dois. Pá, 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 pá. Pá, pá, pá. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Pá. Pá, 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 Clique em gostei, inscreva-se no canal para ficar por dentro de tudo que rola. Agora está vindo muita novidade. Vai ter vídeo toda semana, uma, duas vezes por semana, quem sabe três. Por que não? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.